Tia, o que a senhora vai falar hoje? Eu vou falar de pelos da axila. Dos seus ou dos outros? Dos outros. Arrependeu de perguntar? A senhora não existe. Fala a verdade. Vou perguntar, mas bateu o arrependimento. Esperamos tudo menos isso. Eu vou falar de pelos da axila daqui a pouco. Eu queria saber porque as notícias mais esquisitas ficam pra você. Eu também. Eu não sei. É a editoria da Tia. É a minha editoria, né? É a minha editoria da Tia. É a minha editoria da Tia. Tem aquela revista Mundo Estranho. Vai tudo pra Tia. Tudo pra Tia. É que qualquer coisa que eu já fale já fica estranho. Aí ainda vem mais rebuscado. É que você traz um tempero. Eu trago um tempero. Eu vou trazer um tempero diferenciado. De pelos de axila. Meu Deus. Foram vendidos. Ah, não. Não, vou só melhorando a fofoca. Tem como melhorar a fofoca. Ah, já conta essa então. Ah, não, conta, Tia. Mas qualquer assunto relacionado ao pelo de axila ia ser esquisito. Essa manchete já é melhor a senhora desenvolver o tema. Já desenvolveu. Já começa com essa. Pelos de axila que foram vendidos. Pra quem? Meu Deus. Pra um fã de um bombeiro. Ah, não. Bombeiro. Bombeiro. Tinha um fã que comprou os pelos das axilas dele. E a esposa dele. E a esposa dele autorizou. Falou, não, vende. Milão. O bombeiro da Eliana. Vendeu os pelos de sua axila. Ah, não, gente. É verdade. Mas o povo tá pagando mil reais. Príncipe, pagaram. Olha, se vocês quiserem pagar 500, eu levo, pode levar das duas. Nossa. E você ainda dá um pouquinho da perna. Claro, um pouquinho daqui também. Olha, a canelinha. Será que os pelos estavam lavados? Então, não sei, né? Porque aí... Desodorante? Mas acho que sim, né? Acho que a pessoa... Não pode, você não pode. A pessoa quis fazer o quê com os pelos? Então, olha, diz que é um fã que ele entrou lá e ele falou assim, nossa, que delícia esses pelos do sovaco. Porque ele fez uma selfie no Instagram dele. A ideia era pagar mil reais pra depois pegar os pelos e fazer uma selfie. Eu pergunto porque eu não tô acreditando. Não, não, não. O rapaz, o bombeiro, fez uma selfie. Ah, tá. Uma selfie lá. Esse é o Yuri. Isso, obrigada. O Yuri Bonotto. Obrigada, obrigada, Príncipe. Yuri Bonotto, né? Isso. O bombeiro dele. Ele fez essa selfie e um rapaz foi lá, um fã, falou assim, nossa, que delícia esses pelos no sovaco. Se eu te mandar mil reais, você corta um pedaço e manda. E ele fez? Ele falou, mando. Ele fez, aí ele conversou com a esposa, com a Leone Escobar, e aí ele decidiu aceitar a proposta e anunciou que... Mas é uma proposta irrecusável, né? Que cortaria um pedaço, né? Não pediu pra raspar tudo. Não é completa, né, tia? Hã? Não é completa, é só um pedacinho. Não, foi só um pedacinho. Vocês querem ver o videozinho? Claro. Então, o vídeozinho. Vamos ver. Vamos ver. Ah, né? Roda. É imperdível. Roda. Tirou agora. Tirou agora o pelinho. Olha, vou te falar. Vou tirar agora, sem demora. Gente, mas cada uma, né? Choquei. Eu também. Aura que tira a costela. Olha lá. Esse tira o pelo. Ele fez o tutorial todo. Olha, tem mais. Olha, então ele mostrou a transferência realizada, olha lá. Ele mostrou o Pixis? Olha lá. Ah, ele não quis que divulgasse o nome dele, olha, o comprador. Ah, é? Pediu sigilo. É, não, aí também, né? Gente, um barão pelos pelos. E o Pix foi feito. Milão. Gente, olha, eu vou abrir uma campanha. Eu, eu sou um pouco peluda, na verdade. E Vini Best, eu tô arrancando uns pelinhos aqui. Então, se alguém quiser, vai que... Vai que dá barbinha? É, dá barbinha. Às vezes nasce uns pelos aqui no queixo, umas coisas mais... Ah, pelo rei. O pelo rei do seio, né? Então, eu posso... Tá pra nascer o pelo rei? É em agosto que ele nasce, é sazonal. Ele tem o seu pelo rei. Você tem o pelo rei, né? Você conhece o pelo rei? É o que você não tem pelo rei? Não, como que é? Ah, é o titio novo. Eu tenho um pelo rei que nasce aqui no bico do seio. Ele nasce, um pelo duro. Eu penduro até a toalha, assim. A toalha fica assim. E é o pelo rei, que as veneiras conhecem, que eles já viram. Você já viram pelo rei? Você pode vender mais caro. É um prazer, tio. Já que ele é só em agosto, tem que ser mais caro. É, né? É, porque ele é raro. É, porque é época. Ele tem uma época. É um pelo rei, tio? Um pelo estranho que nasce em algum lugar, assim, tipo, sem ninguém convidar? Tem, tio, uma coisa que nasce do nada. Do nada. Eu tenho um aqui no rosto. O Matheus conhece meu pelo rei. Vira e mexe, ele vem avisar que ele cresceu, porque eu não consigo ver. É um pelo escuro. Não sei se ele tá aqui agora. Ah, então eu já ranquei. Aqui no rosto. Eu também tenho um pelo rei. Ah, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Olha lá. Não, eu vi. Viu? Mas é bem discreto. Não, mas ele cresce, ele fica grande. Não é igual da tia que dá pra prender, não. Vocês querem montar meu pelo rei? O meu é aqui no rosto, ó. Dá pra ver? Não dá. O Matheus e o Maurício são as duas pessoas que me avisam quando o meu pelo rei apareceu. Aí ele fala, ó, tá na hora de tirar o pelo rei. E nasce do nada, não nasce? O pelo rei, você dorme sem ele e acorda com ele. Do nada. Ele brota, assim, ó. E ele já tá grande. É, duro ainda, ó. E aí já nasce, ele tá enorme. Então, o meu é no seio, ela. Eu acho que isso é coisa de gente um pouco mais velha. Por isso que o tiro tem. Sete mulheres é o que? É cultura, né? É cultura, é. Olha, amanhã vai ter o dermatologista explicando a foto, vai ser pelo rei, o GC. Pelo rei. Como evitar os dramas da mulher madura? Como tirar o seu pelo rei? Isso. E eu quero muito que a turma de casa, no Arroba Gazeta Mulher, se nos contem se vocês também têm o pelo rei. Ah, maravilhoso. Ajuda a gente a mostrar que a gente não é tão esquisito assim, por favor. Manda a foto do seu pelo rei. Pelo amor de Deus. Você tem a foto pelo rei? Ai, manda a foto do pelo rei. Maravilhoso. Eu acho que eu não tenho pelo rei. Ah, mas vai ter na orelha, daqui a pouco nasce, que você é novo. Se você procurar direitinho, você vai achar. Eu vou procurar. Nas costas. Eu também descoço ainda, meu irmão. Descoço. Então, vocês também são novas, né? Mas é que o Rob nasce na orelha, daqui a pouco vocês vão ver. Não, mas aí é um monte, né? Não, mas sempre tem um rei, né? O rei é só de tarde. Ele é fora, isso. Ele é único. Ele é fora de um contexto, assim. Ele é único. Olha, depois de uma notícia como essa, né? Que a tia trouxe pra gente. Quem é que vai se superar? Não é por isso. Melhor que essa. Por favor. Me surpreenda. Deixa que eu falo de chifre na cabeça. Ah, entendi. Mais que um até. É, porque agora vem a história. Porque a gente tá acompanhando a história de Belo e Graciane. Aí tem o treinador Gilson, né, tia? É. Treinador Gilson, parece que eles estavam separados publicamente. Não, mas o que vale é o acordo do casal. Se eles estão separados, eles estão separados. Foi esse o que o Belo disse, foi o que o treinador Gilson disse e o que a Graciane Barbosa disse. Só que agora vem aí um pivô de uma possível separação. Eu tô falando do Radamés. Você lembra do Radamés que durante um tempo namorou com a Viviana Araújo? Foi até da Fazenda, não foi? Ele foi na Fazenda um tempo, é verdade. Exatamente. Na última edição, inclusive. É, ele era ex da Viviana Araújo. Ele tinha esse logotipo, né, essa logomarca, né, que cada um dele carrega. Tinha essa chancela, né? Chancela. Isso é uma chancela. Esse currículo. E com essa história, o Radamés, ele deu uma entrevista pra Fábio Oliveira, do portal Metrópolis, e falou que ele era amante da Viviana Araújo. Enquanto a Viviana estava casada com o Belo, ele estava também com a Viviana Araújo. Nossa! Então, quer dizer que o Belo tem um chifre histórico aí. Tem um mais um. Um mais um, as pessoas estão falando. Mais um, quatro, que cada um é doido. Mas peraí, o Belo traiu a Viviane com a Graciane. Isso não é público. Ah, não é público? Isso é só o oba-oba, só uma especulação que se faz. E a Graciane já negou, né? A Graciane já negou essa história. Mas corre também a boca pequena que isso aconteceu. Mas dessa vez, não teve Graciane falando que sim, não teve Belo falando que sim, e não teve Viviana Araújo, afirmando. Agora, pro lado do Radamés, tem que ele diz que sim. Olha o que ele falou pra Fábio Oliveira. Eu sempre quis falar, porque a Viviane sempre sai como coitadinha, como vítima. Mas eu não tive voz e preferi me calar, deixar de lado. Agora, como surgiu o meu nome, eu me sinto no direito de contar a verdade. Eu não sei se ela traiu o Belo com outras pessoas, mas era eu... Preste atenção. Não sei se ela traiu o Belo com outras pessoas, mas era eu que estava no momento, e isso eu posso provar. E ele diz que se arrepende dessa história, ele diz que foi coisa de menino, isso aconteceu em 2007. Um menino imaturo, um menino muito sem juízo, que ele acabou se envolvendo e não se orgulha disso. Ele se arrepende muito de ter se envolvido com uma mulher casada, disse o Radamés, depois de toda essa confusão. Nessa declaração, ele falou que o nome dele surgiu à tona. Surgiu à tona relacionada a quê? Então, porque a Viviana Araújo teria saído como, olha, a mulher traída. Ela, coitada, como ela saiu sofrendo dessa relação com o Belo. Aí ele veio a público e, opa... Não é bem assim. Não, foi bem assim que a história aconteceu. E quando ele fala, eu tenho como provar, é sinal que a traição realmente existiu. E eu estou vendo muita gente falar, olha, Viviana Araújo está vingada agora, né? Depois do chifre da Grazi, da Grazi, né? No caso, é Graciânia. Eu confundo Grazi com Grazi, tá? Ah, eu também. Não dou conta. Mas então quer dizer que foi bem assim, né? Então, pois é. Do jeito que o Radamés está contando... Não tem santo na história, né? Não tem. Ninguém é santo. Não tem santo na história, porque nesse sentido, o Radamés botou o chifre no Belo. É. Aí ficou com a Viviana e tal, rolou o chifrado. O Belo também traiu a Viviana, porque ele traiu a Viviana. Ah. Não foi com a Gra, pelo menos, o que foi dito. Mas traiu a Viviana, ou seja, foi chumbo trocado. Uhum. Né? E depois vem as informações também falando que o Belo, com a Graciânia, já teria rolado também algumas puladas de seca. E esse pessoal que é muito animado, não era mais fácil fazer uns acordos logo e falar, gente, vamos se liberar? É uma turma que já não acredita em monogamia, raiz assim, porque se está traindo, já não acredita no negócio, concorda? Sim. Então, por que não faz o acordo logo e fala, ó, vamos, a gente se ama, a gente quer ficar junto, mas vamos então viver o que a gente quer viver por aí também. É um bom conselho para o Belo, no próximo relacionamento, já buscar alguém que queira, né? Um relacionamento aberto, faz mais sentido mesmo. E às vezes eles até têm esses acordos, é que a gente não fica sabendo. E aí vira notícia. Mas não pode se ofender quando acontece, então. Exatamente. Ah, mas você acha que faz parte do teatrinho a ofensa também? Não, eu acho que eles podem ter esse acordo, tia, porque se já teve uma, na segunda teve a mesma coisa, ou então você tem uma sina para aquela história, que tipo, o raio cai duas vezes no mesmo negócio. E acontece. É. Ou então você realmente partilha do relacionamento aberto e tá tudo bem quem tem relacionamento aberto. Porque cada casal que faz os seus acordos. Exato. Defina sua regra, não é? Sim, sim. Pode ter mais uma pessoa, pode ter mais duas. Por exemplo, o Adriano Imperador não sabe o que é isso. Ele falou que não sabe o que é nada. Não sabe o que é essa história de mais gente no relacionamento. É verdade. Entendeu? Ele nem conhecia o que é o termo. Entendeu? O termo não faz parte do vocabulário dele. Não, não faz. Não. Então, assim, vamos com... Oh, para. Não começa. Para. Não começa. Fica tocando, tia. Fica tocando. Vocês ficarem provocando. É o Marduk? Quem sei. Olha lá, por que toda vez que... Agora é o Éder. Hoje é o Éder. É o Éder. É o Éder. É o Éder. É o Marduk que tá com dengue, gente. Ah, um beijo. Um beijo, Marduk. Melhoras, meu querido. Hoje é o Éder que tá com a gente. Ele tá dengozinho. Tá dengozinho. E a tia tá com praga, né, tia? Hã? O Marduk tá com dengue, senhora tá com praga, não tá? É. Ah, falando em Éder, é aniversário do Édson hoje, o Djavan. Aí, Édson! Parabéns! Parabéns! Saúde! Já que tem música aí... Põe uma música pra ele aí pra mostrar o Éder. Saúde! Vamos ver se é bom DJ mesmo. Olha nosso galã. Parabéns, querido. Saúde, felicidade sempre. Vamos morar no 25 anos. Vai, Edson, mostra aí. Olha aí, viu? Gente, olha a gênera do menino! Aí! Maravilha! Arrasou, Édson! Aí sim! Esse é o rei. Agora, olha, pensa em uma pessoa gentil. Esse menino é de uma gentileza. Eu falo menino como se eu fosse, né? Eu tenho dois metros de altura quase. Mas é de uma gentileza, de um carinho. Um coraçãozão. E de bom humor, né? Todo dia com esse sorrisão no rosto. Vamos dar trabalho pro Tim mais um pouquinho? Vamos falar do outro aniversário antes da semana? Que a gente não falou ontem, né, Tia? A gente esqueceu! Cadê o hino? Cadê o hino? Pascual, parabéns! É, Edson! Passa o seu aniversário também! É o hino do Corinthians, claro! Hino do Corinthians, Pascual! Ah, domingão! Pra você, daqui a pouco aparece. Parabéns, Pascualeto, querido! Nosso patrimônio, né, da TV Gazeta, querido com a gente há tantos anos. Parabéns! Esse é outro gentil demais, um carinho. Patrimônio da televisão. Avô de quantos já, são três? Avô de quantos já? Três, né? Qual o seu casper libero era repórter, era o Passapal, eu quero o câmera. Oi, do quê? Fez a santação. Ele fazia best shopping com a gente. Fazia? Muitos best shops. Muitos domingos. E o Traquinas voltou, já que estamos falando da equipe toda. Depois de férias em Dubai, o Traquinas voltou. Dois meses fora, né, Traquinas? Tra, 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 tra. Bem-vindo, querido. Traquinas tem um férias igual a tia. Traquinas aproveitou, né? É. É a nossa família, viu, gente? Só na boa, né? Essa família é muito unida, adoro, gente, adoro mesmo. Agora, antes da gente falar do outro assunto, que eu sei que a gente vai mudar de assunto, tem muita gente com pelo rei, e eu tô muito feliz em saber disso. E tem muito pelo rei no queixo. Tem, de representada, muito maravilha. E se eu não queixo? É no queixo. Olha, que maravilha. A Márcia tem um no queixo também. Aí, tem muita gente falando também sobre essa história de vender pelo, que não é muito legal, não. Porque a gente já falou de amarração, né, de trabalhos que muitas vezes as pessoas fazem ou com cabelo, com não sei o quê. Entendeu? Então, algumas pessoas estão dizendo aqui que usam pelos pra fazer amarração e tudo mais. Então, não é uma coisa legal faturar em cima disso. Seu DNA tá lá, né? Aí, a Cris tá dizendo que o pelo rei dela é no rosto igual o meu. A Rosa Maria também. Tem o mesmo que você, rei. Ajuda aí, pá. Tem tanto comentário tomando. Não, mas no seio, que nem eu. No seio, eu não encontrei a minha tia. Deixa eu ver. Você é realmente única. Será que eu sou a única mesmo? Às vezes, quem tem, pode ter vergonha também de contar em público, né, tia? A Ana, tem no joelho. Nossa, tem no joelho. Esse é novo pra mim. Tuto, eu tô falando que você procurar direitinho, você vai achar. A Thaís tá dizendo que ela tem um pelo desse nas costas, igual o bisavô tinha. Ai, que bonito. E que ele fazia ela tirar com uma pinça, bisavó, na verdade, aqui. Tirar com uma pinça o pelo dela. Mas agora, quem tira os meus? Eu gostei do comentário da Moraes Valkyria. Rê, o que eu não sabia é que tinha pessoas que não tem o pelo rei. Ah, não, não é possível. Ele vai aparecer, fiquem tranquilos, tá? Vai, vai aparecer. Em algum momento. Mas eu sei que quem apareceu no SBT foram os dois, né? Ah, não... Por que que você quer retomar esse assunto de Belo? Por que que você quer ficar retomando o assunto do Belo? Porque os dois se esbarraram lá, menino. Belo e quem? Será que se encontraram lá no SBT? O Gilson? E Belo? Ai, o treinador Gilson. O que que acontece? O treinador Gilson tava no Fofocalizando. E o Belo tava gravando o do Danilo Gentili. Ah, o Danilo. Não acredito. Ah, e o que que acontece? Meu Deus. Por pouco, os corredores do SBT não ficam extremamente animados. Nossa. Por pouco. Rolou uma correria. Ah, entendeu? Mas você sabe. Aqueles um, um, um de produção. Passa por aqui, passa... Isso. Belo aqui, ó. E o Gilson aqui atrás. Belo aqui, ó. Isso. Olha lá, Belo, o que que tem lá em cima. E o Gilson aqui. Olha lá em cima. Olha o passarinho. Nossa, o que que é aquilo ali? Gente, tá bem. Então eles não se viram. Não se viram. Meu Deus. Mas os produtores tiveram trabalho pra fazer esse meio de campo aí. Uma manobra ali. No meio de campo. Foi trabalhoso. Até porque o Fofocalizando, ele é ali... Não, os estúdios, eles são longe. Mas no final das contas, você tem que passar na catraca ali. Quando é o destino, amigo? Ah, é. Não faz isso. Do destino, o que é o Nid. Verdade, é. Situações dessas. Não há estúdio que interfira. É verdade. Não há produtor que salva. Lindo demais. Você tem esse coração. Mas é verdade. Um pelo rei. Por que que você tem coração com o meu? O pelo rei é no coração? Eu tenho certeza. Você é peludo no coração? Você tem. Você tem. Eu vou lá na rádio, os meninos falam que eu tenho um coração peludo. Então acho que o pelo rei tá lá, Heitor. Vai ver que é um só. Não sei, não sei. Agora, essa situação não tem nada de coração peludo, viu, gente? Pelo contrário, a gente cobriu muito essa história no passado, que é a do Kaique Brito, né? Ah, sim. Falamos bastante dessa história. E olha, dia 2 agora de maio vai completar 8 meses do acidente grave que aconteceu com ele. E como é que ele tá, Tutu? Foi em setembro do passado. Vamos ver como ele tá? Ele publicou um vídeo nas redes sociais, até pra atualizar um pouquinho o público de uma forma geral, quem acompanhou essa história, pra entender mais da recuperação dele. Roda aí pra gente ver o que ele publicou. Foi bonito. Que coisa boa. E ele parece que tá tranquilo, né? Sereno. Tá com energia positiva, sem talto astral. Gente, e que milagre, né? Porque vamos combinar o que aconteceu com ele. Foi muito grave. Ele tá pedalando, tá excelente. Observando a quantidade de pontos. Pois é. Graças a Deus. Que bom ver ele assim, né? Demais. Ele recebeu muito apoio depois que ele fez essa publicação, esse vídeo nas redes sociais. Inclusive, o motorista, o Johnny, se sensibilizou novamente com essa história. E ele fez um vídeo nas redes sociais que eu vou ler pra vocês agora. Ele falou o seguinte, ó. Quero publicamente pedir perdão, Kaique. Viu seu último vídeo e me deixou com alegria em te ver bem. Ao mesmo tempo, uma tristeza. Mesmo sem ter culpa, e você nunca me culpou. Mas é um sentimento de que eu causei algo em alguém. Te peço aqui, publicamente, perdão. Escreveu ele nas redes sociais. Também depois publicou um vídeo nas redes sociais. Aí, né? Sentindo muito culpado. Ele já pediu inúmeras vezes, né? Perdão. Já. Ele já pediu desculpa diversas vezes. Já tá tudo certo também, né? Não precisa mais forçar com todo respeito. Você entendeu? E nesse sentido, né? Se ele também não conseguiu, às vezes... Superar. É. Tem que procurar um especialista. Procurar uma ajuda mesmo, de verdade. Sim. Eu acho que é interessante ele fazer isso. Ele precisa, talvez, colocar o... Entender que ele não tem culpa nisso, né? Porque não deve, Cebolinho, carregar o peso de ter atropelado uma pessoa. Sim. De saber que a pessoa tem sequelas, que ela tá ainda se recuperando, né? Que sofreu um monte. Por mais que ele não tenha culpa. Deve ser difícil. E ele foi maravilhoso. Foi. O Jones, ele foi maravilhoso. Fez tudo certinho. Prestou socorro, estava com velocidade abaixo do permitido no lugar. Então, assim, não tem mais nada. Eu acho que, na verdade, ele precisa de ajuda mesmo. É verdade. Pra entender que o que aconteceu com ele foi o destino. Uma fatalidade. Uma fatalidade. Não foi algo provocado. Ou você queria, ou ele era irresponsável, ou ele tava bêbado. Que ele também fez o teste, porque no primeiro momento a internet começou, ele tava bêbado. Não sei o que, ele foi lá e provou com o teste. Não, né? É verdade. Então, assim, foi entendido. Ele não errou. Ponto. Ponto. Ele não errou. E se ele tem essa necessidade de exteriorizar tanto, né? Que não seja na internet, que ele faça uma terapia, né? Que ele faça, né? Porque na internet, enfim, assim, publicamente a gente já entendeu. Se não, daqui a pouco, começa a voltar contra ele, né? O tempo inteiro. Desculpa, desculpa, desculpa. Pessoal, porque isso já aconteceu ano passado, né? Numa época, não teve nenhum período que a galera falou... Deu. Deu. Entendemos, tudo certo. E vamos combinar que ele fez o que todo cidadão deveria fazer. É isso. Né? Hoje. Ele foi maravilhoso quando a gente parte do princípio de ter gente que não faz isso, né? Que é um absurdo. Muitas. Você atropelar alguém e ir embora. Ele fez o que é dever de um cidadão. Atropelou, socorre. Verdade. Exatamente. E as pessoas se solidarizaram com ele na época. Ele estava desempregado, não tinha dinheiro para comprar o carro, arrumar o carro. Ele conseguiu, inclusive, comprar um novo carro com uma vaquinha que fizeram. Então, o público também já entendeu porque nunca fariam uma vaquinha para uma pessoa que seria uma maldosa. Então, o público também já entendeu que está tudo certo. Ele é um cara bom, tem um bom coração. E o público entendeu por que a Sofia chamou o Tiago Negro de pai? Ih, essa história. Eu não entendi, tia. Não entendeu? Não. Você entendeu, Eliane, por que ela chamou de pai? A gente ainda está tentando entender, né? Então, a Mayra Cardi explicou mais um bocadinho. Porque ela falou que como ele tem ali uma relação diária com a menina, que ele seria um segundo pai. E a gente tem um videozinho dela comentando isso. Vamos ver? Vamos. Roda, faz favor. Uma das coisas mais desafiadoras é a maternidade e a paternidade. Só que quando você é pai e mãe biologicamente, você não tem o que fazer. Aquilo é uma decisão e você tem que dar conta de todas as decisões. Não é à toa que a mãe vive com um sentimento de culpa. Agora, você imagina você aturar a birra, os dias difíceis, você educar e você escolher ser pai de um compromisso que nem é seu. Então, eu admiro muito a maneira que o Tiago resolve, escolhe tratar a Sofia todos os dias, aturando as birras dela diárias, que não são poucas. Então, o dia que a Sofia resolver chamar alguém de mãe, eu vou ser a primeira pessoa a aplaudir, porque eu vou entender o quanto essa pessoa ama a minha filha. Essa escolha da criança é a criança que tem que decidir se vai chamar de pai e mãe do coração e esse lugar, ele é para ser aplaudido, porque o lugar de pai e mãe biológico não se mexe. Ela disse que foi uma escolha dela, então, da menina? Da criança. Da criança. E que se chamar de mãe, ela também vai aplaudir. Porque ela vai entender que a criança tem um carinho muito grande, algo muito afetivo pela pessoa. Sim. É um tema complicado. Eu acho que sim. E eu acho que se todos estivessem de acordo, não haveria problema. Mas, aparentemente, o pai biológico não gostou. Porque se os quatro estivessem de acordo, eles podem se chamar como eles quiserem mesmo. Ele não chegou a falar. Ele não falou, mas teve aquela indireta. Teve. Teve aquele vídeo que foi bem bonito, aliás. Mas é difícil a gente falar alguma coisa relacionada a uma regra dentro dessa situação, porque, como você disse, é muito particular de cada família. Cada um coloca as suas convenções ali como for mais conveniente a todos. Agora, ontem eu falei para vocês que teríamos um apresentador que foi bater na porta de uma emissora. Não contei quem era. O que você faz isso? Está devendo, safado, Heitor. Vamos tirar essa dívida. Paga. Vamos resolver essa dívida. Um ex-apresentador da Globo. Queremos a fofoca. Paga 10 flexões. A pessoa não tem a falar. 10 flexões. Só se o Gilson vir aqui. Ai. Aí pode ser. A tia podia chamar. Eu queria, Gilson. Eu acho que ele vem. Aí eu faço aquele de prender as pernas nele aqui. A Cariúcha fez. Hã? Eu vi a Cariúcha fazendo. Meu Deus. Ah, eu quero ver ele fazer comigo. Maravilhoso. Vai ter que fazer. Agora, vamos falar dessa história. Um apresentador da Globo. Que era da Globo. Tá. Que foi demitido. Foi demitido. Foi bater na porta de uma emissora. De uma emissora. Pra tentar um programinha. Tentar um programinha. De casa. Ei. Tem alguém aí? Abriram a porta pra ele. Fala, menina, você vem cá tomar um cafezinho. Foi na Barra Funda? Não. Não foi na Barra Funda. Não foi na Barra Funda. Ah, foi lá na Castelo Branco? Lá no Complexo Anhanguera? Será? Não, não. Vou falar quem foi. Ah, na Castelo, na do Interrogação? É, exclamação. 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 E eu pensando que a emissora tem interrogação. Ah, exclamação. Deu uma bugada forte aqui. Foi na exclamação. Foi na exclamação. Foi na exclamação. Foi lá na Castelo Branco. Quem bateu na porta? Rede TV. Lá na Rede TV. Manuel. Ah, Manuel Soares. Manuel Soares. O ex-encontro. O Manuel Soares, ex-encontro. Foi tentar, sim. Um programa semanal lá na Rede TV. E aí a gente traz... E por que que deu ruim, né? Na reunião? Por que que deu ruim? Sabe por que deu ruim? Por quê? Porque é o seguinte. Tem muita gente que quando sai da Globo, vai bater perna, vai dar uma olhada, vai dar uma... Curiada. Curiada. E aí? Como que aí? Isso aqui. Acha que vai ser no mesmo molde. E aí o que aconteceu? Aconteceu. Lá na Globo, o salário dele era de 60 mil, mais ou menos. O Manuel. Mais Merchan também que ele ganhava. O que foi oferecido pra ele na Rede TV foi 20 mil reais. Pra um programa semanal, mais Merchan também. Ele não aceitou. Ele falou que não faria por menos do que ele ganhava na Globo. E aí, por conta disso, a reunião virou realmente um climão, tá? Virou um... Mas não dá pra conversar, não dá pra gente tentar ver o meio. Não rolou de uma forma muito boa essa reunião. E aí não aconteceu nada no fim das contas. Ele até perguntaram, né? Mas qual que é a ideia do programa? Como que vai ser? Ele falou um programa de notícias, deu de uma forma muito ampla também como seria esse programa, mas a conversa não vingou, não foi pra frente, porque o salário que ele queria era de 60 mil reais. E que é um salário que ele não tem mais, né? Porque ele tá fora do ar. Exatamente. Exatamente. E aquela coisa, é uma oportunidade, né? Sim. E no sentido também de o que entra de Merchan, ele poderia até render também. E se vai bem, depois ele consegue uma renegociação. Exatamente. Enfim. Mas não aconteceu por conta disso. E ele que foi atrás, né? Não é que a emissora ligou pra ele e falou, ô Mané, estamos com o programa aqui? Sim, não quer vir aqui bater o papo? Aí ele pode falar, não, tudo bem, você me chamou, eu cobro tanto. Então valoriza meu passe, né? Mas não foi o caso. Eu fui lá falar, né, do caso dele, ó, eu quero vir pra cá, tenho esse projeto, mas quero ganhar tanto. Ah, eu acho que... Também tá no direito dele ir em colocar. Sim, lógico. O quanto ele acha que vale o seu trabalho. Cada um sabe seu trabalho. E não aceitar por menos, né? Mas aí azedou mesmo, né? Não é azedou. Meus amigos. Freedom, 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 freedom.